E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o professor Bruno conversando com vocês. Então, me diga, então diz aqui pra mim, como você está? Você está bem? Espero que você está bem, como você está bem, como a sua família. E aí, galera, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que todos vocês estejam muitíssimo bem, assim como suas famílias. Well, today, we have a very special and interesting English class. Hoje, nós temos uma aula de língua inglesa bastante especial e bastante interessante. We are going to learn and put in practice some special expressions that we use in English language. Nós vamos aprender e também colocar em prática algumas palavras bem de vocabulário mesmo, que são próprias da língua inglesa, para poder ser aplicadas em algumas situações. So, let's see the beginning of our class. Vamos ver aqui o comecinho da nossa aula. Let's see what we have. Veja só o que nós temos. Let's see what we have. Ok. So, here we have. So, what our class will be divided. Aqui nós temos a divisão da nossa aula de língua inglesa. The first thing that we are going to provide you... A primeira coisa que eu vou passar aqui para vocês é o Class 6. A primeira coisa é a respeito da aula 6, em que nós vamos fazer uma correção de exercícios. Isso mesmo. Então, eu vou fazer um comentário a respeito destes exercícios aí. Algo extremamente simples. E a nossa novidade para esta aula é a respeito dessa parte aqui, ó. O que nós temos de novidade é a respeito da lição 7, em que a gente vai fazer estudos de características físicas e de personalidade. Isso mesmo. Nós vamos discutir a respeito de palavras de vocabulário que tem a ver com as características físicas de alguém e também da personalidade do jeito de ser de alguém. E também, sobre palavras de ligação, elementos de ligação, aquilo que a gente usa dentro de um texto para que ele se torne coerente, super capaz de ser entendido. Algo tranquilo. Vamos ver o nosso começo. Vamos aqui no nosso comecinho de nossa aula. Vamos ver o que nós temos. Nós vamos começar aqui, fazer uma reflexão olhando para o exercício de número 2, de acordo com a página 49 de nossa pochila. Neste exercício, vocês se lembram, galera? Havia o pedido para poder descrever a respeito de Nicole Perkins. Nós temos aqui uma personagem, a Nicole Perkins, de acordo com o quadro. E explica-se muito um pouco da biografia dela, quem ela é, um pouco da história da vida, as suas atividades favoritas, de que ela gosta mais, quais são os seus interesses, as suas preferências e assim por diante. E o exercício pedia que, em língua portuguesa mesmo, vocês olhando para a tabelazinha que fala sobre a personalidade dela, sobre as características dela, que em língua portuguesa vocês escrevessem todas essas percepções de personalidade, de biografia, preferência e assim por diante. Vamos ver então aqui sobre a Nicole Perkins, vamos comentar um pouquinho dela. A Nicole Perkins, de acordo com a nossa tabela, nasceram em 14 de junho do ano de 2000. As atividades favoritas dela, suas atividades favoritas são ir ao cinema, sair com os amigos, nadar e dançar. Então, aqui nós temos um pouco das preferências dela. Agora, em se tratando de características desta mocinha, da Nicole Perkins, ela é alta, tem cabelos castanhos e encaracolados e olhos castanhos também. Seus atores favoritos são Dillon O'Brien e Johnny Depp. E suas atrizes favoritas são Jennifer Lawrence e Emma Watson. Ela gosta de futebol e seu objeto de que mais gosta é uma foto autografada de Lady Gaga. Então, aqui nós acabamos de ter as características da biografia, da vida de Nicole Perkins, personalidade, características físicas e suas preferências. Exercício tranquilo, não foi, galera? Extremamente tranquilo e eu tenho certeza que vocês super acertaram. Bem, vamos ver nosso próximo tópico aqui. Vamos ver aqui o nosso próximo tópico. Oh, dear God, really beautiful girls. Olha só, garotas belíssimas. Nós temos para a nossa aula, o comecinho dela é falar a respeito de características físicas. De physical characteristics or personal characteristics. E também sobre características de personalidade. Comecamos aqui por meio de algumas características físicas. Algumas delas, pois são várias, que podem compor a vida de uma pessoa. A diferença é super presente e é o que torna todos nós super belos, não é verdade? Então, viva, super a nossa diferença. Olha só, nós temos aqui o blonde hair. Olha só, blonde hair. É o cabelo loiro. So, repeat with me, repita comigo. Blonde hair. Blonde hair. Não estou ouvindo. Isso, blonde hair. Cabelo loiro. Um outro tipo de cabelo extremamente belo é este daqui, o brown hair. So, repeat with me, repetindo comigo. Brown hair. Cabelo castanho. Brown hair. Bronde hair. Well, another characteristic that is really beautiful indeed. Uma outra característica que torna alguém especial pela diferença, pela beleza, é este estilo de cabelo. O estilo chamado curly hair. One more time, mais uma vez. Curly hair. É o cabelo encaracolado. Belíssimo o cabelo. Curly hair. One more time, mais uma vez, galera. Curly hair. Well, it's another kind of beautiful hair that one day we are gonna get started having. Bem, aqui uma característica belíssima de cabelo que algum dia todos nós vamos começar a ter. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Mas eu já tô começando levemente a ter essa característica. É um gray hair. É um cabelo grisalho. Gray hair. Really beautiful indeed. Realmente belíssimo. One more time. Gray hair. Cabelo grisalho. Eu vou ficar belíssimo com o meu gray hair um dia. Ele tá começando, começando, começando. Gray hair. Cabelo grisalho. Um outro tipo de característica muito interessante é aquilo que tem a ver com a nossa altura. Olha só, alguém pode ser tall. Tall, alto. E o outro pode ser short. One more time, mais uma vez. Tall and short. Alto e baixo. Tall and short. Alto e baixo. Oh, dear God. So, it's something that we can improve throughout our life. Isso é algo que a gente pode melhorar no decorrer de nossa vida. So, someone is brave. Alguém é o quê? Brave. Brave. Corajoso. Muita coragem para poder fazer coisas diferentes, inusitadas. Ou coisa simples do dia-a-dia que a gente tem de ter e merece ter. Coragem. Brave. Remember this being brave. Corajoso. Well, those two people are really brave. Essas duas pessoas aqui realmente são bem corajosas. I don't know if I would do something like that. Eu não sei se eu faria algo assim. Maybe. Brave, brave, corajoso. Hmm, really beautiful. So, this is an obligation of ours. Isso daí é uma verdadeira obrigação de todos nós. So, what is the most important characteristic that this boy here, in red, is performing? Qual é a característica mais importante que esse garoto aí de vermelho está desempenhando? É o ato dele desempenhando o quê? O kindness. A bondade. So, he is kind. Então, ele é kind. Kind. Bondoso. Gentil. So, remember with me. Kind. Kind. Yeah. That's really good. One more time. Mais uma vez. Kind. Bondoso. Well, some people. I am a little bit. Algumas pessoas. E eu incluo, porque eu sou também um pouquinho. Shy. Shy. Tímido. Repeat with me. Shy. Shy. Exato. Oh, I'm so shy. Ah, eu sou tão tímido. Shy. Tem a ver com o fato de você ter um pouco de vergonha a respeito de algo. Shy. Tímido. I'm not a doubt of the opposite of shy. E o contrário aqui do shy? É alguém extrovertido que desempenha uma relação social muito forte e tranquila. Sem nem muita vergonha, não. Então, com tranquilidade e leveza. Outgoing. Outgoing. Extrovertido. Que é o nosso oposto, o contrário do shy. So, repeat with me. Repetindo comigo, ó. Outgoing. Outgoing. Extrovertido. Oh. This part is really good at the time we are having a text. Essa parte aqui é bastante importante para o momento de quando estamos montando um texto. Para fazer com que as ideias do nosso texto estejam super ligadas uma com a outra. e uma coisa tenha a ver com a outra. Por exemplo, let's see the expressions we have. Olha só as expressões que nós temos aqui. Firstly. Firstly. É uma expressão bem de início, que significa primeiramente. Ela é usada para poder iniciar alguma fala, iniciar algum assunto. Firstly. Firstly. Depois, quando a gente continua o assunto, usamos o quê? O secondly. 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 Em segundo lugar. É para poder dar continuidade a algo que você começou. Secondly. Em segundo lugar. Aí, nós temos o after that. After that. Que significa depois disso. Olha só. Dando sequência e já começando um pouco de conclusão. Começando um pouco com a ideia de consequência. Por isso que usamos o after that. Depois disso. Que também pode ser usado na forma de then. Then. Que tem o significado de então. Também com a ideia de depois disso. Then. Então, after that e then. Todos os dois têm o mesmo valor, a mesma importância. Depois disso. Dando essa ideia de consequência. Depois, nós temos a expressão later. Later. Mais tarde. Quando nós estamos enumerando uma sucessão de acontecimentos e nós colocamos o acontecimento que acontece bem depois, usamos a expressão later. Later. Mais tarde. In order to endow in order to conclude. E para poder concluir? Finally. Finally. Finalmente. Finally. Muito simples essas expressões, não é, pessoal? Então, vamos escrever muitos textos em língua inglesa praticando tudo isso. Isso é o fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Tudo o melhor para vocês. E tenham muito bons estudos. Galera, chegou o fim de nossa aula. Espero que tenham gostado bastante. Ok? E tenham aprendido muito. Ótimos estudos a vocês. Tudo o melhor para vocês. Kisses and hugs. Tudo de bom a vocês. Beijos e abraços, galera. Goodbye. Bye. Amém.